A Bíblia reiteradamente nos encoraja a uma disposição alegre de alma. O apóstolo Paulo, no célebre versículo de Filipenses 4,4, nos exorta É que, para nós, crentes, a alegria não é um estado de espírito momentâneo, haja vista que não depende das circunstâncias do tempo presente. Ela é uma disposição perene de nossas almas e está ancorada naquilo que o Senhor já fez em nosso favor. O salmista o expressa muito bem no Salmo 126, versículo 3, dizendo Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sim, o Senhor nosso Deus é aquele que age em nosso favor e para a nossa alegria ao longo de toda a nossa existência. Ele é o Deus fiel, cuidadoso e providente e, por isso, estamos alegres. É claro que, eventualmente, temos também momentos de melancolia e tristeza, assim como temos momentos de euforia. Mas isto em nada altera esta nossa disposição de ânimo fundamental, que passa por um profundo sentimento de gratidão e de reconhecimento àquilo que Deus faz em favor de mim e também de você.